Pois bem, Sr. Presidente, trata-se de matéria de proposta de submissão à consulta pública do regulamento do acompanhamento de compromissos de aquisição de produtos de sistemas nacionais. Uma pequena apresentação aí, vou passar rapidamente o índice. Vou falar um pouco do edital, número 04, que é o edital de 2,5. Um pouco do regulamento, falar especificamente do compromisso de aquisição do produto aderente ao PPB brasileiro, tecnologia desenvolvida no país, lista de produtos e sistemas da Anatel, cumprimento do compromisso de aquisição, acompanhamento da execução dos compromissos de aquisição e a impossibilidade de cumprimento das metas. E, por fim, falarei das condições específicas do edital do 4G. Bom, primeira parte, edital número 04, que é o edital do 4G. O edital de banda larga, rural e urbana, ou edital do 4G, como é mais conhecido, teve como premissas básicas massificar o acesso a tecnologias de banda larga sem fio, comunicação de dados de alta velocidade, priorizar a construção de infraestrutura de rede, incentivar a concorrência na exploração dos serviços e, do que trata esse regulamento, estimular o desenvolvimento tecnológico da indústria brasileira no setor de telecomunicações. O edital, em seu anexo 2C, estabeleceu para as proponentes vencedoras o compromisso de aquisição de produtos de tecnologia nacional, conforme demonstrado naquele quadro, que é cópia do edital. No período avaliativo de 2012 a 2014, o comprometente, a prestadora ou vencedora do edital, ela deveria investir em bens e produtos 60%, sendo 50% em conformidade com o PPB e 10% sobre tecnologia desenvolvida no país. Eu vou falar especificamente de cada um depois. No período de 2014 a 2016, 65%, sendo, novamente, 50% em conformidade com o PPB, que é o processo produtivo básico, e 15% em tecnologia desenvolvida no país. E, no período de 2017 a 2022, 70%, também 50% em conformidade com o PPB, e 20% em tecnologia desenvolvida no país. Vamos falar do regulamento agora. O Regulamento Geral de Acompanhamento, Comunidade de Aquisição de Sistemas Nacionais, especifica quais investimentos de aquisição são considerados aptos para o cumprimento das metas. Estabelece os procedimentos de acompanhamento, verificação e declaração de cumprimento, e dispõe sobre a possibilidade de ajuste das metas, caso não haja disponibilidade de produtos e sistemas nacionais em quantidade suficiente para o seu atingimento. Ou seja, ele não estabelece as metas a serem investidas, as metas virão dos editais. Ele apenas estabelece como deve ser feito o acompanhamento, e especifica em que equipamentos serão investidos. Compromisso de aquisição. Os compromissos de aquisição de produtos e sistemas nacionais compreendem investimento na aquisição de produtos e sistemas aderente ao processo produtivo básico brasileiro, e ou investimento na aquisição de produtos e sistemas com tecnologia desenvolvida no país. Ou seja, os produtos e sistemas nacionais têm duas vertentes, como naquele quadro lá. O processo produtivo básico é basicamente os produtos fabricados no país, e o produto com tecnologia desenvolvida no país, incluindo equipamentos e programas, softwares. O produto aderente ao PPB brasileiro é de responsabilidade do MCTI, Ministério da Ciência e Tecnologia, e do MDIC, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O PPB é o principal programa do governo federal de fomento à indústria nacional. Portarias interministeriais do MCTI e do MDIC, em conjunto com o Ministério da Fazenda e a SUFRAMA, estabelecem um conjunto mínimo de operação de industrialização. Os fabricantes se adequam e comprovam o atendimento desse conjunto mínimo de operação. Os produtos fabricados em comunidade com o PP, em geral, gozam de uma série de incentivos fiscais. Ou seja, o MCTI e o MDIC, juntamente com a Ministério da Fazenda, estabelecem o procedimento para enquadramento, e os fabricantes se adequam àquele procedimento. Tecnologia desenvolvida no país. A Lei nº 8.248, de 1991, que é considerada a Lei de Informática, Investimento em Atividade de Pesquisa e Desenvolvimento, P&D. O MCTI possui dois programas de reconhecimento de tecnologia desenvolvida no país. Da condição de bem desenvolver no país, para os equipamentos, hardware, que é a portaria nº 950, de 2006, e para os programas de computador, a certificação Certix, para software, portaria nº 555, recente, de 2013, cerca de um mês atrás. O procedimento de certificação é semelhante ao do PPB. Cria-se um procedimento e as pessoas se adequam a ele. A lista de produtos e sistemas da Anatel. A lista de categorias de bens, produtos e equipamentos, e sistemas de telecomunicações e de redes, de dados, a ser publicada pela Anatel, estabelecerá em quais categorias de produtos e sistemas, o investimento para as categorias de produtos e sistemas de investimento, para aquisição, será considerado hábil para comprovar o cumprimento dos compromissos de aquisição. Ou seja, existe uma lista genérica do Ministério da Ciência, do MDIC e do MCTI, que tem todos os produtos. Nós vamos pinçar deles aqueles produtos que consideramos hábitos ao cumprimento daqueles percentuais estabelecidos em editais ou em qualquer outro instrumento. É a proposta. O cumprimento e o cumprimento de aquisição, 2.5. A meta de processo produtivo básico é o produto aderente ao PPB e presente na lista da Anatel. A meta de tecnologia desenvolvida no país, para equipamentos, reconhecimento da condição de bem desenvolvida no país, pelo MCTI, e presente na lista da Anatel também. E ou para programa de computador, certificação Certix para software, e ter como principal função a operação, o controle e o monitoramento de produtos e sistemas presentes na lista da Anatel também. Então, a questão é, sempre deve estar na lista da Anatel aquilo que vai atender ao PPB e à tecnologia desenvolvida no país. Recapitulando, aqui fizemos uma pequena matriz de responsabilidades e para entender todo o processo. Olhando para a prestadora, a prestadora vai adquirir produtos do fabricante que se adequam às regras estipuladas pelo MDIC e o MCT, que é aí de PPB ou de tecnologia desenvolvida no país, esse produto, então, será, se estiver aderente à regras, será certificado e incluirá uma lista, no canto superior direito, geral, a lista genérica de produtos que se enquadrem ou no PPB ou na tecnologia desenvolvida no país. A Anatel, por sua vez, vai nessa lista, extrai dela aqueles produtos que ela considera relevante e a empresa vai buscar também naquela lista os produtos que estão lá listados, que são coletados na lista do MDIC e a Anatel faz o acompanhamento. É isso aqui que é o fluxo de ação da Anatel. Como se dará o acompanhamento da execução dos compromissos? Por apresentação de relatórios de acompanhamento. O relatório anual de acompanhamento deverá ser entregue até o dia 30 de abril de cada ano, contendo os dados referentes ao ano civil anterior. E, ao final de cada período avaliativo, deve ser efetuado o relatório consolidado de acompanhamento, que deverá ser entregue até o dia 30 do ano seguinte, ao término do período de avaliação. Os relatórios irão acompanhados dos comprovantes fiscais e demais documentos auditados por auditores independentes. Recebidos os relatórios, a Superintendência de Controle de Obrigações da Anatel dará início ao procedimento de acompanhamento e controle, é o PAC, né, de acordo com o artigo 79 do novo RI. Caso se mostrem necessárias diligências, poderão ser realizadas pela Anatel. Se as metas forem cumpridas, será emitida declaração de cumprimento do respectivo compromisso. Na hipótese contrária, terá início um procedimento para apuração do seu descumprimento. Que é o famoso padrão em termos dos artigos 80 e seguintes. Bom, havendo a impossibilidade de cumprimento das metas de produtos e sistemas em... Bom, ela pode se dar por dois motivos. Em caso de disponibilidade comercial de produtos e sistemas em quantidade suficiente para atingimento das metas, ou outra situação de caso fortuito ou força maior que inviabilize o seu cumprimento, a compromitente poderá peticionar a dilação do prazo, ajuste da meta, suspensão temporária ou até mesmo a dispensa do compromisso. A petição deverá ser apresentada até seis meses antes do fim do período avaliativo. Na proposta de regulamento, o superintendente de controle de obrigações poderá dilatar o prazo por até seis meses. Nos demais casos, por mais de que seis meses, eles deverão ser decididos pelo conselho diretor da agência. Agora eu vou falar um pouco das condições específicas do edital do 4G. Foi nele que o regulamento, em princípio, se espelhou. O edital do 4G tem como condição específica o seguinte, a resolução que aprovaram o regulamento, para se colocar abrangido por esse regulamento as condições específicas do edital do 4G, propõe-se que a resolução que aprovaram o regulamento, após a consulta pública, também disponha sobre as condições específicas de cumprimento dos compromissos de aquisição de produtos e tecnologias previstos no anexo 2C do edital do 4G, porque o regulamento será genérico para qualquer compromisso, não só desse edital, como porventura em outros editais, em outros termos de compromisso, que porventura vierem a serem realizados. Em síntese, os relatórios serão entregues no dia 30 de abril, mesma data do desaque anual, e o acompanhamento de execução do compromisso seguirá a forma disposta no regulamento geral de acompanhamento. Há três regras específicas, no entanto. A primeira regra diz respeito ao primeiro relatório anual, do período de 6 de agosto de 2012 a 31 de agosto de 2012, que propõe-se que seja entregue até 30 de abril de 2014, porque o 30 de abril de 2013 já passou. A segunda regra é que poderão ser aceitos investimentos de terceiros, desde que a comprometente demonstre que foram realizados em atendimento aos seus interesses para a instalação e expansão de sua rede, em conformidade e para o cumprimento do compromisso de aquisição. Ou seja, a gente vai aceitar que terceiros façam investimento em tecnologia e produto nacional para o atingimento daquelas metas de investimentos mínimos que constam no edital. Havendo compartilhamento de infraestrutura entre emprestadoras, a acreditação obedecerá à proporção dos investimentos de cada uma delas. Já como se fala em compartilhamento de infraestrutura, aquele que investiu terá a declaração, aquele que não investiu terá que investir de forma a cumprir aquelas metas. E suposto, Sr. Presidente, a apresentação foi feita, proponho que submeter ao procedimento de consulta pública, pelo período de 30 dias, a minuta de regulamento do acompanhamento de compromissos de aquisição de produtos e sistemas nacionais, a minuta de lista de categorias de bens e produtos, equipamentos e sistemas de telecomunicações e de redes de dados e minuta de regras específicas para o cumprimento do compromisso de aquisição de produtos e tecnologia nacional previsto no edital número 004, todas anexas a esta análise. E disponibilizar no sítio eletrônico da agência, juntamente com as minutos mencionadas na linha A desta conclusão, os documentos arrolados no item 3 desta análise. É como considera, Sr. Presidente. Bom, eu vou, Sr. Presidente, estar à vista desse processo, porque na proposta original, nós íamos fazer um regulamento para acompanhamento de compromissos da quarta geração. E aí mudou um pouco o escopo. Eu só queria dar uma olhada nisso, até porque nós temos algumas polêmicas em relação a essa questão do produto nacional nos nossos editais, até puxada pela própria OMC. embora se trata de um acompanhamento e não de estabelecimento de novos compromissos, eu só vou dar uma olhada para ver a compatibilidade. E daí acho que na próxima reunião a gente... Fica claro que o regulamento não estabelece compromissos... Eu sei, acompanhamento já. Quem estabelece compromissos são os editais e outros termos qualquer. Então, 5.12, eu estou pedindo vista do processo. Obrigado.